O Moto G82 e o Redmi Note 11 são dois smartphones intermediários que oferecem especificações bem semelhantes, mas com algumas diferenças importantes. E detalhe que esse vídeo está sendo feito pela enquete lá da aba da comunidade do YouTube e também de uma sugestão de um inscrito também. E pessoal, se vocês querem também um tipo de comparações aí que vocês querem, é só deixar aí o seu comentário. E galera, eu quero estar mandando um salve para esses 10 últimos inscritos. E se vocês querem também aparecer nos próximos vídeos que eu postar, clica aí nesse botão e se inscreva-se. Agora vamos para a nossa comparação. Moto G82 possui uma tela de 6,6 polegadas com resolução Full HD e uma tecnologia AMOLED 120 Hz de taxa de atualização, que vai trazer uma maior fluidez para o aparelho. Já o Redmi Note 11S possui uma tela 6,43 com resolução Full HD, considerada como uma tela um pouco pequeno. E ele traz uma tecnologia AMOLED também, só que com um diferencial de trazer 90 Hz de taxa de atualização, que nem é ruim e nem muito bom. Deixando claro que há de 120 Hz e bem melhor do que há de 90 Hz, certo pessoal? O Redmi Note 11S possui um processador Helio G96 da MediaTek, que é um processador incrível, que vai conseguir sim rodar iOS seus jogos de boa. Detalhe que eu vi um vídeo desse processador rodando Genshin Impact nos gráficos médios em 60 frames por segundo. E sendo sincero até que você vai ter uma gameplay legal, mas não aquelas esperadas. Mas você vai sim jogar de boa. Mas enfim, o Redmi possui um sistema operacional Android 11 MIUI 13. E ele traz 6 GB de RAM e 128 GB de memória interna. E detalhe que ele é 4G, então ele não possui uma velocidade de dados tão rápido quanto a de 5G. E pessoal esse aparelho ele pelo que vi ele não tem o NFC. Eu vi vários comentários de pessoas que compraram o aparelho pensando que ele viria com o suporte NFC e eles não acharam. E o Moto G82 possui um processador Snapdragon 695, que também é um processador ótimo que vai rodar ai de boa os seus jogos. Mas eu acredito que não vai rodar aqueles jogos que são mais pesados. Mais gente em impacto pode ser que sim. E além disso ele traz 6 GB de RAM e 128 GB de memória interna também. E o Moto G82 vem com um sistema operacional Android 12. E ele tem sim o seu 5G. E esse aparelho possui NFC. E pra você que não sabe o que é. Ele é um tipo pagamento com o celular. É tipo um cartão de aproximação. Só que você aproxima o celular pra você pagar suas coisas e etc. E um breve detalhe é que os dois aparelhos possuem um som estéreo. Que vai trazer uma qualidade de som muito boa. Moto G82 possui uma câmera principal de 50 megapixels. Que vai sim capturar boas imagens. E em questão da sua câmera frontal que nesse caso é uma de 16 megapixels. Ela também vai ser boa. Mas detalhe que essa câmera frontal ela pode sofrer um pouco em locais mais escuros. Deixando a sua foto com aquela qualidade que você não esperaria. E além disso você consegue fazer gravações em Full HD. Tanto na frontal e nas câmeras principais de 50 megapixels. Partindo pro Redmi Note 11 e bom ele possui 4 câmeras traseiras. Com uma principal de 108 megapixels. Que também vai entregar fotos interessantes e fazer gravações em Full HD. Já sua câmera frontal ela também é de 16 megapixels. E pessoal sem mentir pra vocês. Detalhe que essa comparação que estou fazendo é uma análise do que eu entendi do que pode ser melhor pra vocês também. Pois em relações às câmeras em geral eu não posso dizer que elas vão tirar fotos fantásticas. Pois eu não tenho os aparelhos para que posso mostrar na prática. Então era o que eu queria falar pra vocês. E ambos os aparelhos possuem uma bateria de 5000 mAh por hora. Só que o Redmi traz um carregador de 33 watts de potência. E o Moto G82 5G traz um carregador de 30 watts de potência. Em geral, o Xiaomi Redmi Note 11S e o Motorola Moto G82 5G são dois smartphones bons e acessíveis. Cada um com suas próprias vantagens e desvantagens. O que eu recomendaria você pegar era o Redmi Note 11S. Pois ele é um excelente custo-benefício do que o Moto G82. Pois ele no momento que eu estou gravando ele está chegando a... Nos seus 2349 reais, na Amazon, é claro que depende da loja. Mas você pode encontrar ele na faixa dos 1700 a 2000 reais pra cima. Mas minha recomendação seria o Redmi Note 11. Mas enfim, comente aí o que você acha sobre esses aparelhos. É isso pessoal, espero que tenha gostado e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!